Bom dia, tudo bem? Obrigado a você que sempre está conosco aí através do nosso portal Esperança aqui na cidade de Antônio Martins, Rio Grande do Norte. Quero aqui agradecer a você por sempre estar conosco aí participando, curtindo as nossas lives, também acompanhando as matérias ao vivo, onde tivemos um torneio, um grande evento em prol da Camila, a qual também nós estamos orando, contribuindo, pedindo a Deus para que Deus possa aí abençoá-la de uma forma especial e já entregamos tudo nas mãos do Senhor. Estamos contribuindo também, faça o mesmo também, você amigo aí, não só da cidade de Antônio Martins, a Camila está precisando da nossa ajuda, nós estamos aqui para contribuir. Onde foi o show total? Parabéns aos organizadores do Jufan, parabéns aos amigos que foram lá contribuir, com dois reais na Porta Ria, parabéns ao Clube de Aventureiros da Igreja de Dentista, parabéns ao Clube de Desgravadores da Igreja de Dentista, parabéns ao pessoal da Igreja Católica, parabéns aos apoiadores de Camila, a Jussara, a Aparecida, parabéns ao pessoal da escola, parabéns aos amigos, parabéns ao pessoal lá do grupo do WhatsApp, enfim, estamos aqui para somar, esse é o papel do Portal Boa Esperança aqui na cidade de Antônio Martins, divulgar a notícia, contribuir com o bem, porque você nunca pode se esquecer e se cansar de fazer o bem, certo? Hoje pelo mundo...